Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e hoje eu vou falar sobre as últimas teorias da série WandaVision. No quinto episódio nós tivemos várias surpresas, várias revelações que podem abrir a várias possibilidades para expandir o universo cinematográfico da Marvel. Quem será que está por trás dos eventos de Westville? Será que a Wanda está controlando tudo sozinha? Ou tem alguém manipulando a Wanda dentro do mundo que ela mesma criou? Fica ligado se vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Tanto no nosso grupo de WhatsApp, como no nosso servidor do Discord, muita gente tem perguntado quem está por trás dos eventos de Westville. Nós já sabemos que algumas coisas a Wanda consegue controlar, mas, outras coisas, nitidamente está fora do controle da Wanda. E quem será que está por trás disso? Seria o demônio Mephisto? Seria a bruxa Agatha Harkness, que dentro de Westville está representada pela Agnes? Seria algum dos Vingadores, como o Doutor Estranho, por exemplo, que é um personagem que tem a capacidade para também entrar em multiversos e até mesmo entrar dentro desse universo criado pela Wanda? Será que o Doutor Estranho está tentando manipular a Wanda também para evitar que ela faça algo muito pior? Tivemos também a participação do Pietro, mas era um Pietro diferente. Era o Pietro lá do universo da Fox. Será que o multiverso já está se entrelaçando? Ou será que é apenas uma homenagem? Será que é apenas pegar o mesmo ator para fazer um easter egg ou uma referência? Eu não acredito nessa possibilidade. Então agora vamos entrar no campo das teorias, mas primeiro eu quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações para vocês receberem sempre as últimas novidades aqui do canal. Muitas coisas parecem que não estão sob o controle da Wanda, como por exemplo, aqueles animais que aparecem aleatoriamente, misteriosamente na série, como aquela cegonha, o coelho e esse cachorro que apareceu no quinto episódio. Wanda também parece que não tem controle sobre as crianças, tanto que as crianças crescem contra a vontade de Wanda. E com o passar dos episódios, o próprio Visão começa também a mostrar a sua personalidade e cada vez se distanciar das vontades de Wanda. Uma coisa bastante reveladora nesse quinto episódio foi o diálogo da Wanda com os filhos falando sobre a morte, falando sobre algumas regras e que ela não poderia trazer ninguém dos mortos. Mas se ela não consegue trazer ninguém dos mortos, como ela trouxe o Visão? Será que é porque o Visão não é um ser humano, não é uma criatura viva, ele é um androide cintozoide? E seria exatamente porque a Wanda não consegue controlar os mortos, não consegue trazer ninguém da morte? Será que não foi por isso que acabou aparecendo o Pietro de um outro universo, uma vez que o irmão dela estava morto no MCU? Ou será que foi alguém que implantou esse Pietro dentro desse universo de Westview com a Wanda? Com tantos eventos de proporções épicas acontecendo, como nenhum dos Vingadores ou nenhum outro herói apareceu até o momento? Por que os heróis estão ocultos? Seria influência dos poderes da Wanda? Ou os heróis sabem o que está acontecendo e é o Doutor Estranho que está por trás disso e tentando manipular a Wanda dentro desse universo que ela criou? Porque o Doutor Estranho sabe o potencial que ela tem e sabe o quanto ela pode ameaçar a humanidade. E então, será que o Doutor Estranho não está tentando manipular a Wanda para evitar que ela saia de Westview e acabe fazendo algo muito pior? Será que no final dessa série nós não teremos o próprio Doutor Estranho aparecendo e resgatando a Wanda exatamente como Magneto faz no final da HQ Vingadores da Queda? Ao invés de Magneto, quem leva a Wanda embora é o Doutor Estranho, na intenção de ajudá-la e tentar recuperar a Wanda. E nisso o Doutor Estranho pode falhar miseravelmente, a Wanda enlouquecer novamente e aí nós termos Doutor Estranho no multiverso da loucura. Porque nós já sabemos que esse filme do Doutor Estranho terá sim uma ligação direta com a Wanda. É claro que se eu fosse sonhar alto, eu queria que fosse o próprio Magneto que aparecesse no final e resgatasse a Wanda, como acontece em Vingadores da Queda. Outra coisa que me deixou muito com a pulga atrás da orelha foi a Monica Rambeau. Me parece que ela já saiu de Westview com poderes de lá. Pelo que eu percebi, os equipamentos da espada me parece que detectaram na Monica Rambeau, no corpo da Monica Rambeau, uma espécie de energia. Seria fótons que estavam aparecendo nas imagens? Olha a referência aí, será que não vai virar fóton? A série também já deixou no ar algumas frases que podem ser uma referência ao próprio Quarteto Fantástico, como o grupo de astronautas mencionados no começo e nesse quinto episódio é mencionado também que a Monica Rambeau conhece uma engenheira aeroespacial. E quem é a engenheira aeroespacial dentro do universo Marvel? Nós temos a Sue Storm, a mulher invisível do Quarteto Fantástico. Olha aí quantas perguntas sem respostas e olha que nós já passamos da metade da série. Então galera, daqui pra frente agora é só pedreira nessa série WandaVision. Mas agora eu quero saber a opinião e as teorias de vocês. Deixem aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês. Não deixem também de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, deixar o seu like e continuem ajudando o nosso canal a crescer. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!